Fala, galera! Fortaleça o nosso canal, curta, comenta, compartilha. Deixa o joinha, não esquece o sininho. Toda quarta-feira, às 19h, nós estamos aqui com um episódio novo. Você, apesar de não ter sido eleita direto, você foi uma das mulheres, na época, mais bem votadas. Foi a primeira mulher a ser vereadora? É, eu assumi... Eu acabei de não... Não sei se você me perguntou isso antes. Não. Eu assumi de uma situação bem atípica, né? Foi a primeira cassação do município. Um vereador foi cassado. Eu fiquei como primeira suplente, em 2004, no partido, na coligação. Um vereador foi cassado com quatro meses de mandato. E eu tive a possibilidade de assumir a cadeira. E, desde lá, aproveitei a oportunidade. Desempenhei meu mandato com muita responsabilidade, com muito compromisso de fazer o meu melhor. E eu fui... Eram umas quatro mulheres na Câmara, naquela época. Era eu, a vereadora Maria Laura, Rosa e Denise Pinheiro. Então, nós só não tínhamos no poder, naquela época, a prefeitura, que era uma juíza e uma delegada. E uma delegada, é. Só não tinha prefeita. Então, as mulheres naquele momento... Bastante mulher naquela época, na Câmara. Só que era um momento mais difícil. Estava na terceira legislatura. Hoje, o momento é bem melhor. A gente conseguia avançar. E aí Obrigado.